Música Doutora Reia, como é que tá você? Tudo bem? Boa tarde. E a Proavita? Proavita só vai pra frente. Só vai pra frente? Clínica? Hospital, 24 horas para atendimento pra vocês. Fica onde? Fica na rua Vitória, o Vieser, quase em frente ao Conselho de Medicina. Somos vizinhos então? Somos vizinhos. Bom atendimento, viu? Bom, os profissionais trabalham então lá no Proavita. E a doutora Reia vai contar pra gente do chip. Como é que funciona esse chip? Ele tem um satélite, eu boto o chip no meu cachorro e pronto. Se eu perder, alguém já me liga, ó, achei teu cachorro. Nada disso, né doutora? Nada disso. Esse microchip, ele funciona com um número de registro. É. Que ele está colocado num banco de dados. Por quê? Então existem alguns sistemas, nós trabalhamos com o sistema Back Home. E nesse banco de dados, esse número que está registrado no microchip, pode ser buscado. Lá consta todas as informações, nome do proprietário, telefone, e isso facilita a gente encontrar. Quanto é o tamanho desse chip? Vamos colocar uma foto dele aí na tela? O pessoal de casa está pensando no chip, será que eu vou botar uma placa mãe dentro do meu cachorro, né? Não é alguma coisa, nada a ver, né? Nada a ver. Deve ser mínimo, né? Ele é pequenininho. Eu sei porque o meu cachorro foi chipado, um dos primeiros cachorros a ser chipado aqui em Curitiba foi o meu e ao vivo. E a Magali está lá, firme e forte. Graças a Deus não precisa ir porque ela é obediente. Eu digo, fica! E ela fica. Eu abro o portão de casa e ela não sai. Hoje o principal medo dos donos dos cães e que a gente recomenda realmente a colocação no microchip são os assaltos. Muitas casas sendo assaltadas, eles levam os cachorros, pedem resgates. Pois é, doutor. Você viu que onda, né? Roubar cachorro no parque. Roubando cachorro, né? Roubando cachorro no parque. E essa é uma forma de você provar... E depois pedem recompensa. Não, e de você provar que esse cachorro é seu. Se alguém achar o seu cachorro, ah, a gente achou, vamos ficar com ele pra gente. Um dia você pode provar que, na verdade, esse cachorro é seu. Tá lá, né? Esse microchip, ele funciona. Bom, nós estamos vendo aqui na tela, doutora, a tarde. Então, essa é a aplicação do... Aplicação do microchip. Ele é aplicado com uma... Uma agulha que dá acesso até embaixo da pele e a gente aplica esse microchip. O back home, ele tem, inclusive, um sistema que não deixa o microchip voltar pra fora. Uma dúvida que o pessoal de casa tem, eu tenho certeza. Ele fica andando por dentro do corpo do cachorro? Na verdade, alguns microchips mais antigos, eles podiam se emigrar, ó, o antigo de baixo e o de cima é o back home. Qual o tamanho desse... Ele tem 1.4 milímetros de largura e 8 milímetros de comprimento. O novo, o antigo... O de baixo é o antigo. O antigo. Então, o meu cachorro tem esse, o mais antigo aqui. Tem esse, tem esse, aham. Então, mudou. Mudou. O sistema back home, na verdade, é que é esse pequenininho. Chama mini transpônders. Menos de um... Volta aquela foto lá, por gentileza. Ele é menos de um... Menos de um centímetro. Menos de um centímetro. Ele tem 0,8 milímetros. É, 8 milímetros, desculpa. E é colocado através daquela agulha. Daquela agulha. É isso? Debaixo da pele do cachorro. Debaixo da pele. Esses antigos, eles podiam migrar. Eles acabavam andando porque ele é só vidro por fora. O back home, ele tem um biopolímero cheio de ranhurasinhas. Ele cria uma aderência. Então, ele não fica passeando. A gente sabe que ele vai estar sempre no mesmo lugar. É fácil de encontrar. Bom, nesse chip, então, fica ali cadastrado... Um número. O número. E nesse número... Acessa-se um banco de dados, onde você pode encontrar todas as informações. Nome do proprietário, rastro, cachorro, endereço, telefone. Inclusive, funciona como o prontuário médico. Você pode colocar certas alergias desse cachorro. Se já passou por alguma cirurgia. Para que quem encontrou, já saiba que providências tomar. Ok. Onde que os cachorros, os proprietários vão levar os seus animais para colocar esse chip? Nós, o Prodita, colocamos o back home. Vocês colocam? Nós colocamos o back home. Boa parte dos hospitais veterinários hoje em Curitiba já tem esse sistema. O que é isso aqui? Esse aqui é o leitor? Esse é o leitor. Ah, eu sou curioso. Ah, ok. Esse é o leitor. Muito bem. Eu perdi meu cachorrinho. Deixa eu bater na madeira aqui. É. Desde o livro, perdi a magalia, o pessoal vai ficar maluco. Né? O Chaves também. Se o Chaves estiver me olhando e diz, ô, você não falou no meu nome? Por favor. O Chaves é o cachorro, né? Está me olhando, não falou no meu nome. O Chaves também tem o... Está chipado lá. Perdi meu cachorro. E aí? Qual é quem tem o cachorro chipado? Qual é o procedimento, doutora Ré? Procurar uma clínica veterinária que tenha o leitor. Hoje, tanto o site da Prefeitura da Proteção Animal, quanto o site da Back Home, tem os veterinários que têm os leitores. Cobra para passar o leitor? Não, de forma alguma. Não cobra, viu? De forma alguma. Então, você vai lá com o cachorro que você encontrou, passa-se o leitor, código de barras, né? Deve ser, né? É, o código de barras aqui. Está ali, está ali, né? Está, código de barras, passou aqui, né? Vai aparecer na tela todos os lados inerentes ao animal. É isso, doutor? Exatamente. Nós mesmo no ProBita já encontramos vários, que o pessoal achou ali no time, trouxe para nós e a gente acabou encontrando os donos. Isso foi formato. Está aqui, código de barras. Esse é o aplicador? Esse é o aplicador com o microchip na ponta. Que bacana. Tem foto também. Tem fotos? Vamos colocar rapidamente ali algumas fotos do microchip, enfim, vamos passando. Tá, esse é o procedimento. Então, eu entro no site, né? O aplicador, isso. É isso, eu entro no site, vou ver lá a relação de clínicas e hospitais. Onde eu posso levar o cachorro que eu encontrei para ser identificado. Exatamente. Esse é o procedimento? Simples assim? Simples assim. Simples assim. Daí o veterinário vai te orientar, vai ou entrar em contato com os donos ou até passar os dados, né? Se for permitido. E a gente já pode encaminhar esse cachorro para a sua casa. Oferece alguma contraindicação? Nenhuma contraindicação. Não? Não, não tem nenhuma contraindicação. Você falou que o antigo, o chip antigo... O antigo, ele tinha alguns problemas, ele podia quebrar porque era vidro simples, ele acabava migrando. Ah, isso, né? Tem até alguns casos... Questão de andar também por dentro do cachorro, né? É, a gente coloca aqui em cima na nuca, alguns a gente ia ver, estava embaixo do pescoço, principalmente cachorro com bastante pele, coque, ele acabava migrando. Hoje esses chips da Backhome não migram de forma alguma. Bacana. Existe hoje só um modelo? Ou existem outros modelos no mercado? Existem outros modelos no mercado. Nós trabalhamos com esse que a gente julgou mais, com maior qualidade. Existem outros. No dia 29 de março, aniversário de Curitiba, a prefeitura fez aí uma aplicação... Uma campanha. Uma campanha, né? Para divulgar mais esse trabalho, que eu julgo ser bastante importante, porém, eu acho que a doutora concorda comigo, já falamos isso antes do programa, porém, a ainda pouco difundido, né, doutora? Tem que ser mais propagandeado, com certeza. Porque, por exemplo, eu proprietário de um animal, eu sei que eu coloquei. O veterinário, que aplicou também. Mas a população que acha um cachorro bonitinho, vai lá, olha, não encontra nenhuma coleira, nenhuma plaquinha de identificação, ou fica com o cachorro, ou solta na rua. É, nós temos por procedimento padrão, assim que aparece um cachorro, né, que a pessoa não conhece o dono, nós passamos um leitor de microchê. Sempre. Isso é procedimento padrão, nós não provimos. Qual o percentual hoje em Curitiba de cachorro já microchipado? Olha, eu não tenho certeza, mas é bem baixo. É baixo ainda, né? É baixo, ainda é baixo. A prefeitura está se esforçando para microchipar cada vez mais animais, mas a gente ainda tem muito animal sem microchipo. Está certo. Que é uma pena. Está certo. Bom, está aí, gente. Você quer conhecer um pouco mais do trabalho sobre microchipagem ou qualquer outro assunto ligado aí à vida animal, tratamento, prevenção, saúde, diagnóstico? Converso com a doutora Reia, essa grande profissional que entende muito, né doutora? Nós estamos, inclusive, com uma campanha presenteando dois telespectadores que entrarem no Facebook do hospital, do Facebook do Provita, com o microchipagem. Olha, que bacana. Como é que faz? Tem que entrar no Facebook e lá tem as regrinhas. No Facebook. No Facebook. Como é que encontra o Provita no Facebook? Hospital Veterinário Provita. Entra lá no Face, se cadastra, vê como é que é a regra e estará participando, de repente, a microchipar o cachorro, é isso? Exatamente. A gente tem duas unidades. Ele tem um custo, viu gente? Não é muito alto, mas custa. Ele tem um custo. E esses aqui... Quanto custa, doutora? Hoje nós estamos cobrando 110 reais a aplicação do microchipo. Vale a pena ganhar, né? Vale a pena ganhar. É um dinheirinho a mais. Se bem que tem gente que paga aí, quando perde o cachorro, 5, 10 mil reais, né? Está pagando. Esses dias eu não sei. Aqui na televisão, uma proprietária que perdeu dois cachorrinhos num assalto. Exatamente. O carro foi encontrado, doutora. Os cachorrinhos não. Isso é muito triste. E a pessoa até ligou o programa, mandou fotos, nós divulgamos aqui na TV, e que ela estava pagando 5 mil reais de recompensa para quem encontrasse animais. Tamanho é aflição e o carinho que algumas pessoas têm para os seus bichinhos de estimação, né? Então, 110 reais não é caro perto do que a gente vai passar. Ser viagem não é nada. Exatamente. Doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigada. Assuntos novos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho